Oi meu povo, nesse vídeo estamos na caça às cerejeiras Porém até agora só achamos esta imagem no desenho É o seguinte, estamos no parque, chama Jackson Park E você põe lá online, dava pra você acompanhar Tipo assim, eles iam botando, ah dia tal, fechado, dia tal, não sei o que As cerejeiras é pra elas florarem no final de abril, começo de maio Hoje é 2 de junho E até agora elas não floraram e provavelmente elas não vão florar Porque o inverno de Chicago é uma grande merda E ficou muito frio e muito úmido, choveu muito mesmo na primavera O que atrapalhou o desenvolvimento das cerejeiras Então elas estão aqui, sem flor E no site dizia que tinha algumas com flores Que nós não achamos ainda O Jardim da Fênix é um negócio que eles fizeram Que é pra simbolizar a relação, a amistade entre os Estados Unidos e o Japão E no site dizia que eles fizeram O Jardim da Fênix é um negócio que eles fizeram E o Jardim da Fênix é um negócio que eles fizeram E o Jardim da Fênix é um negócio que eles fizeram Tô sem fogo, velho Pessoal, deve ser bonito, ó, quando um coisa, quando fora Porque tem alguma, mas não tem nenhuma Muito triste Os botãozinhos, olha Não vão nem sair os bichinhos Coitada das prédios É isso pessoal, estamos indo embora Não achamos nenhuma Olha pessoal, eu tinha acabado de gravar Dizendo tchau pra vocês Eu não tinha achado pra não dizer que eu não achei nenhum Olha aqui Gostem a visão de vocês As vezes Vamos Tchau